Um, dois, para a velha campeão Um, dois, para o velho, um, dois, para o velho É o doce, pelo meio Dois, doce, pelo meio Quando ela não faz Você nunca mais esquece Pois é de trivir nossa Gordida para a velha Tão bonita e saudade A liga de espaço Suntem não ninguém Atida do Chibibi A liga do Chibibi Parapetro Parapetro Pedro, vamos para o pedestre, vamos para o Cabrinha, vamos para o André. Parabéns ao Para Pedro, parabéns, valeu Andréa, valeu Gabriel, toda a diretoria, forte abraço. Valeu Gabriel, valeu Andréa, valeu rapaziada do Para Pedro, velhada Zona Norte, é esse show aí. Parabéns ao Para Pedro, valeu Parabéns ao Para Pedro, valeu Parabéns ao Para Pedro. Obrigado.